E uma situação complicada aconteceu no bairro aqui de Três Lagoas. Duas versões, a mesma história e a polícia tentando investigar. O Rodrigo Lucas tem todos os detalhes. E a polícia militar foi acionada na tarde de ontem até o bairro Vila Verde para atender uma ocorrência, onde segundo informações uma pessoa teria sido esfaqueada. De acordo com o boletim de ocorrência, o filho da vítima disse aos policiais que seu pai estava fora de casa já há algum tempo e que ele teria ligado pedindo ajuda dizendo que teria sido esfaqueado. A PM fez a solicitação do SAMU, que foi até o local, atendeu essa vítima e constatou que ele realmente estava com marcas de mordidas nos dedos das mãos e feridas, aparentando ser de facadas na altura do peito esquerdo. Segundo ele, a informação que ele trouxe aos policiais era de que ele foi abordado por quatro homens e aí os homens tentaram roubar ele e ele entrou em luta corporal ali com eles, tomou a bicicleta de um deles e fugiu. Logo após, a polícia recebeu um chamado de uma outra pessoa que estava na UPA aqui de Três da Goz onde um homem havia sido vítima de roubo. Estava com visíveis sinais de lesões pelo corpo também. De imediato, a polícia se deslocou até o local e ao conversar com a vítima houve uma certa discrepância e houve uma certa desavença no que eles estavam falando. Essa segunda vítima disse que chegou na sua casa, ela encontrou esse primeiro homem dentro da sua residência, ele estava com um facão, ele foi para cima da vítima tentando roubar um rolo danado. A vítima conseguiu tirar esse facão das mãos dele e conseguiu aí dar uma facãozada. Então ele roubou essa bicicleta e saiu correndo, né? Versão que não colou muito, aquela primeira versão que eu trouxe não colou muito. Agora a polícia vai tentar saber quem está falando a verdade. Se é o primeiro homem que estava assumido, segundo o filho dele, ou se é esse segundo homem que disse que encontrou aí esse rapaz dentro da residência com o facão tentando furtar. Tá complicado, né? Aí você fica naquela. Quem você vai ouvir? Quem está certo nessa história? A polícia vai tentar investigar e vai tentar chegar aí a solução desse mistério. Com você no estúdio, Israel.